Sábado de sol, aluguei um caminhão Tá com preguiça? Ah, é sábado, né? É dia de gravar vlog pra vocês, né? Gostoso isso E hoje de manhã já tá começando com o café da manhã E em seguida um workshop muito legal Vocês sabiam que eu tenho uma tatuagem de cafeteira italiana? Olha, muita gente confunde inclusive com Um liquidificador Não sei porquê, porque eu sinceramente não vejo muita semelhança Entre o tempo, ok, fica no ar Darling, you sent me I know you sent me Bom, tô quase chegando na rua dos Pinheiros aqui em São Paulo então Que é onde fica a Goiaba Urbana Que é o espaço que vai acontecer esse workshop de bordado Que é dado pelo Bordado Studio E na real, a Goiaba Urbana é um lugar mó da hora pra vocês conhecerem Porque ele reúne, tipo, além de ser um espaço lindo pra comer de conversa Ele reúne várias marcas com propósito E aí E aí E aí E aí E aí Eu me tornei em moda, aí eu fui trabalhar como produtora de moda, como estilista, como figurinista Daí fiz várias coisas legais, musical, trabalhei no Amante, na Cavaleira Eu trabalhei na revista Maniquinho, uma época como produtora E lá que eu comecei a ter contato com artes manuais Porque ninguém na minha família faz Talvez por isso que eu gostei Porque às vezes quando você já vê desde pequena, já vira lugar comum Aí do dia que eu comecei a aprender bordado, faz uns 5 anos mais ou menos Nunca mais farei Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Já faz um tempinho que eu tô em casa Tá aqui Eu comprei Outro bastidor um pouco maior Ó Pra ficar decorando, né? E foi muito legal Um dia E alguns minutos depois Mentira, né? Um bom tempo depois Eu tô plena Eu tô calma, né? Eu tô tranquila Isso é maravilhoso Amei isso Bom, então por hoje é só A gente se vê numa próxima Tchau!